Se eu quiser excluir Uma coluna Vamos supor que eu queira excluir a coluna H Não me interessa mais Ou a linha 6 Eu vou excluir primeiro a linha 6 Porque a gente está começando por linha e depois coluna Para eu escolher a linha toda Eu clico aqui no número 6 Botão esquerdo Depois botão direito Excluir O que ele fez? Excluiu a linha e jogou tudo que estava embaixo Ah, mas eu não queria jogar tudo para cima Eu só queria limpar a linha Limpar e deixar ela em branco Eu não queria deslocar tudo de baixo para cima É fácil também Eu vou voltar como estava antes apertando o CTRL Z Que é o que volta Então essa linha voltou aqui que não estava aqui Vamos supor que eu queira Limpar essa linha aqui Eu não quero simplesmente excluir Porque quando eu excluo o que está embaixo sobe Se eu quiser só limpar Eu seleciono a linha toda Aperto a tecla delete Essa tecla que está aqui embaixo Ou DEL no seu teclado Ele limpou Repare que ele não deslocou Essa informação 4 Continuou na linha 7 Ela não foi jogada para cima Vou voltar com o CTRL Z Como antes O outro jeito de limpar É selecionar a linha toda Também clicando no número da linha Botão direito Limpar conteúdo Ele faz a mesma coisa É lógico que é mais prático Eu clicar no DEL Uma vez do que botão direito Depois limpar conteúdo Botão esquerdo Então é mais rápido Eu vou clicar em CTRL Z Para voltar como estava antes Então essa linha em branco aqui Eu vou excluir essa linha também Botão direito Botão esquerdo Seleciona a linha Botão direito Excluir Se eu estou indo excluir Ele vai jogar tudo para cima Jogou tudo para cima Se eu vier na coluna Quiser excluir essa coluna toda De novo Botão direito aqui na letra F Excluir Excluiu essa coluna E tudo que estava na direita Ele joga para a esquerda Tá Então Eu vou clicar no DEL